FESTIVAL DA CANÇÃO INFANTIL DA MADEIRA São tantas, tantas histórias que soam pelo ar Envolvidas pelo vento, coloridas ao luar São essas mesmas histórias que me levam a acreditar Que nada é impossível, quando estou a sonhar E coloco no pensamento uma ideia e uma gargalhada Esboço meus sorrisos nos braços da minha almofada Num abrir e fechar de olhos Surge uma ideia encantada Que agita o meu embalo Numa noite estrelada Conheço uma ilha onde há muita partilha E tenho casas inundadas de felicidade À portas de chocolate Já sei, já aprendi Que sempre antes de entrar A gente bate Então há quem sorrir Só na hora de justiça Vamos ao ginesticar É só trabalhar E diversão para acompanhar Um, dois, três, quatro De esquerda partilha Qual é um bom lugar Onde eu gosto de estar Há um sol sempre a brilhar Para eu poder crescer Gosto de brincar Gosto de aprender São tantas as coisas que eu posso fazer Tenho sempre um amigo Que eu me esperei Contar Gosto muito de correr e brincar É uma grande alegria Mas acho que tanto na bola É que eu passava na via Dizinha e pintar É a minha paixão E adoro cantar e dançar Ando sempre com Um brinquedo na mão Seja uma boneca ou um cão Brincar juntos é tão bom Fazer coisas divertidas Brincar juntos é tão bom E jogar às escondidas Brincar juntos é tão bom Fazer coisas divertidas Brincar juntos é tão bom E jogar às escondidas A mamãe e o papá Estão sempre a avisar Que temos que ser amigos E nunca podemos brigar Cada dia que passa Vou crescer sem parar Com respeito e educação A amizade e o amor Nunca pode faltar Dentro do meu coração A amizade e o amor A amizade e o amor Eu vou crescer A amizade e o amor